Música Ela faz o brilho, faz o brilho, faz o brilho, é o trono Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Tudo, a cara toda, sempre eu me escondo Pra ter ela, pra sempre eu busco Quem foda preta, man? Pelo que tu me MSU Ela faz o brilho, faz o brilho Um звiz de� the internet Para a video daunci Música MIA Música Música O que é isso? 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 O que é isso?